Olá, boa tarde, começando mais uma semana e mais um Radar no Ar, através do Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente conversa sobre educação com o pessoal do Projeto Urbanizar, que mostra para a gurizada a potência e a importância da comunicação social. A gente também exibe uma matéria sobre um curso preparatório para o Enem e também para o vestibular, voltado ao público trans. E a primeira atração musical da programação nossa dessa semana é o som punk rock da Pupilas Dilatadas. Então, bora de som. E a primeira atração musical da Pupilas A primeira atração musical da Pupilas A primeira atração musical da Pupilas A segunda atração musical da Pupilas Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí